Então, a história é grande, e você, que você fala dele, né, com o nome dele, Rakan, e... Isaia. 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 Certo, e ele, assim, eles são o quê, eles, assim? Eles são casal, hoje em dia. Ah, eles são casal. E nesse universo paralelo que tem, nos universos paralelos, tem a Zaya Sabogueira, que é a Zaya do amor, entendeu? E ele e o Rakan. Aí, a lane deles no jogo, é a DC suporte, o criador e o suporte dele, né? Aí, quando eles voltam pro lobby, eles voltam no ação do Diga, e no final finaliza com o B. Eu já joguei com a menina de Zaya e Rakan, só que eu não gostei porque eu não gosto de jogar DC, eu gosto de jogar de assassino. Mas, não é tão ruim, é romântico. É romântico, eu sei todo romântico, pronto. E ele é safadinho, Tia, ele tem cada fala safadinho. Ah, mas eu não falo, eu não falo, não. E essa parte daí, você pula. Viu? Agora, quem vai falar? João Guilherme? Gabriel, está... Eu quero esse povo falar, que eu não me acabei aqui de falar pra ele. Vai lá. Sim, liga aí. João Guilherme. Professora, calma aí, eu vou ter que dar uma fuga aqui na minha prima, rapidinho. Rapidinho o quê? Vamos logo. Rápido. Não vai não falar, não vai não falar. Pronto, dei uma fuga nela já, professora. Ela vai chorar, mas tudo bem. Certo. Professora, professora. É, o Pokémon. Certo. Vamos lá. É, uma vez, um menino chamado Weston. Ele tinha 13 anos, quando ele queria ser treinador de Pokémon. A história dele, na infantilidade, a gente não... Nós não sabemos. Aliás, até... Pokémon é aquele negócio que o pessoal fica na rua caçando, né? É, mas tem um anime dele que é tipo um desenho, professora. E ainda existe? Ah, não. Professora, é melhor você botar outra pessoa. Calma aí, rapidinho. Bota ela pra lá, bota ela com a sua mãe. É, ela me descobriu. Bota ela com a sua mãe. E fecha a porta. Sim, professora, deixa eu continuar aqui, mestre. É, vem aqui. As pessoas... Vem aqui, eu quero saber se existe ainda esse negócio de caçado, esse Pokémon. Tem, mas não como antes, professora. Antes havia uns 40 negros na rua pegando Pokémon. Até velho fazia isso. Mas hoje em dia tem, ainda existe uma porcentagemzinha ainda. Porque nos Estados Unidos eu já vi, agora, ainda tem, até hoje. Os Estados Unidos é muito, os Estados Unidos é muita pessoa. Por causa, tipo assim, professora, se você for parar pra pensar, aqui no Brasil há mais... E tem pessoas que iam pra um lugar perigoso, né? Então, aí, a mais... As cidades assim que tinha mais Pokémon eram São Paulo. E as cidades que tem mais roubo também eram São Paulo. Se você parar assim num pacacinando bobeira, ele vai te roubar. Eu não tenho nem como caçar Pokémon aqui no Brasil. É, mas era caixa por dia. Até pode, mas não tem, assim, não tem... É, não tem. Moutinho joga. Moutinho, alguns amigos dele jogam, mas... Certo, vamos lá. Mas não era como antes, né, professora. Vá. Tem continuando. Nós não sabemos da história da infantilidade dele. Aliás, ele não conta. Isso daí é o segredo dele. Em um certo dia, Ash ia completar 11 anos, quando ele ia pegar seu primeiro Pokémon, seu Pokémon inicial. Ele ficou muito ansioso, faltava dois meses pra ele completar 11 anos e ele ficava muito ansioso. Pesquisava, estudava, fazia de tudo sobre Pokémon. E ele ficava em dúvida, sempre em dúvida. Qual Pokémon seria que o Professor Cavalho ia me dar? Então, em um belo dia, ele era o aniversário dele. Deu meia-noite, ele ia ligar pro Professor Cavalho. Só que a mãe dele não deixou. Aliás, até porque o Professor Cavalho não estava acordando nessas horas. Quando o menino foi dormir, ele dormiu muito ansioso, não conseguiu nem dormir. Chegou lá, no laboratório do Professor Cavalho, cheio de olheira. E o Binho, um belo dia, era o seu aniversário. Nesse belo dia, era o seu aniversário. Ele ia fazer 11 anos. O Professor Cavalho perguntou o que ele estava fazendo ali. O Ash respondeu. Oi, Professor Cavalho. Desculpa te atrapalhar, mas hoje que eu faço 11 anos, eu queria saber se tem como o senhor me dar o meu primeiro Pokémon. O Pokémon inicial. O Professor Cavalho respondeu. Ah, é isso. Tudo bem, tem sim. Escolha aqui qual... tem três opções. Escolha aqui qual seria o seu. Tinha Pikachu, Pikachu, Charmander e Squirrel. Ele preferiu o Pikachu. Depois desse dia, ele que deixou o Pikachu dentro da Pokébola. Só que o Pikachu ficava com muita raiva quando ele botava o Pikachu dentro da Pokébola. O Pikachu não gostava de ficar dentro da Pokébola. Passado dia, os dois foram se apegando cada vez mais. Até um dia que Ash ficou com 15 anos e os dois eram muito se apegados. Não podiam ficar separados um do outro. Aí, professora, outro parágrafo. Certo. Na nova temporada, Ash capturou um Pokémon e o Pikachu ficou muito feliz com isso, que ele ia ter seu companheiro. O Pokémon era Eevee. Ele se chama Eevee. Pokémon tipo normal. Aliás, Eevee e Pikachu seriam uma amizade muito feliz. Os dois se apegaram muito fácil. E um belo dia, Eevee queria evoluir Eevee. Então, ficaram treinando até o dia amanhecer. Fora isso, o Pikachu também ficava treinando, só que sozinho. Só que ele não ligava para Eevee. Ele não tinha ciúmes. Ele queria ver a evolução de Eevee também. Os três ficaram muito ansiosos para que Eevee evolua. Porque o Carvalho deu uma dica para Ash. Ash, quando foi evoluir a Eevee, evolua ou à noite, ou à de manhã, ou à tarde. E explicou por que seria isso. A explicação seria por quê. Eevee tem três tipos de evolução. De noite, ele vira Umbro. De tarde, ele vira Flareon. E de manhã, ele vira Espeon. E Espeon é o quê? Espeon é uma evolução da Eevee, tipo assim, coloridinha, só que roxa. Ele é psique. Só que aí, professor, esse Pokémon Eevee tem um monte de evolução. Acho que ele é o Pokémon que tem mais evolução no Pokémon mesmo. Ele tem uma C de evolução, só dele. Tem. O Espeon, o menino ficou em dúvida. Então, saiu perguntando para todo mundo qual seria a melhor opção para ele. Todo mundo respondia que não sabia. Então, o menino ficou mais confuso ainda. Aliás, ele estava pensando que seria só o Vaporium. Em outro belo... No dia seguinte, houve uma bela ideia de Ash. Ash comprou uma Pokédex. O que seria uma Pokédex? Era um tablet de informações sobre Pokémons. Enquanto ele passeava, ele precisava de tudo sobre Pokémon. Tudo sobre Espeon, sobre Flareon e sobre Vaporium. Esses três Pokémons que ele mais queria. Em um belo dia, ele decidiu. Ele decidiu que ia pegar o Umbro. Aliás, o Umbro era um Pokémon de sonho dele. Não que os outros não sejam, mas ela é o preferido. Ash evoluiu à noite. No caso, o Umbro... Oi, professora. Oi. Apesar de que você estava me chamando. Ash evoluiu à noite. No caso, o Umbro renasceu das cingas. O Umbro ficou muito apegado com Ash. E não queria separá-la. E não queria separá-la do nada. Por causa que Ash teria que ficar numa batalha. Enfim. Muito bem. João Paida também fez legal. Você também foi bom. Eu gostei. Também gostei. Acho que vai. É. Também gostei. Agora... Entendi. Agora... Bia, você fez o seu? Bia? Bia, você fez o seu? Bia está calada. Bia, você fez o seu? Sim, fala aí. Agora eu sei o Bia. A minha redação, eu já li para vocês. Mas foi outra. Que outra redação? Hã? Toda semana tem uma redação. Outra de hoje. Quem não tem livro. Tem que fazer redação. Eu estava coisando um livro. Ah, está certo. Ah, eu tenho o livro e fiz a redação. Pois é. Ah, mas é porque você entrou depois, não viu as páginas. Foi, não viu as páginas, foi. E agora... Não foi na semana passada, não? Vitória. Não, foi de hoje. Vitória. Oi, Helena. Oi, da Juas. Nicole, é a sua. A menina é muito sapeca, professor. Oi. Quem? Vitória? Liga-se na minha cama. Não, professora. Minha prima aqui, que estava chorando aqui. Vitória, cadê você? Vem aqui, porque mostra como é. Tia, é para mim só. Tem os ilinhas, está certo. Vá. Olha para essa menina aqui, oi. Repare. A senhora consegue ver? Estou vendo. Dessa menina, repare. Mostra a sua cara. Você não liga a sua câmera, não é? Não, não precisa, amigo. Olha. Professora, o que ela faz? Ela bota as pernas lá em cima. Professor, não vai fazer isso no escalou. Até lá no teto. Só que tem a cama aqui. Ela caiu, bluf. Com as coisas todas marcadas. Ela quer ficar aí perto de você, né? É, só quer ficar comigo aqui, professora. Não entendo. É a do estudo, não? Dê tchau para a professora, dê tchau. Tchau. Dê tchau. É, dê tchau. Ela é vergonhosa, professora. Vai lá. Pronto. Vai lá. Helena também fez. E Vitória. Vai lá, Vitória. Apareceu o áudio. Sai a uma, entra a outra aí. Faça como aquela vez. E faça. Espera aí, tia. Acerta. Tá bom. Tô esperando. Giovana saiu, não foi? Caiu ali, Giovana. Jotiver, eu acho que você entrou porque Giovana não tá. É uma enrolação. Você entrou porque Giovana saiu. Porque Léo saiu. Tem outros. Aí teve chance para você entrar. Obrigada. Olha, que fofa. Vamos, Maricelma. Conta, tia. Vai lá. Helena que tá falando, tá? É quem? Helena. Vem, Helena. Era uma vez... Tia, essa história... Tem alguns casos que é verdade ali. Tia, faz tudo real aí, Vitória. Faz tudo real. Ah, tá certo, vai. Isso aconteceu mesmo. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo com ela. Era uma menina. Uma menina. Ela tinha mudado de colégio. Aí, no primeiro dia de aula, ela tinha sentado na cadeira. Aí a professora viu e falou... Falou, não vá pra sentar em outro lugar. Aí a menina pegou e sentou na professora dela. Aí a professora pediu para os alunos fazerem dupla. Aí ela pegou e fez fazer... Não vou nem falar a nome da pessoa. E foi na família? Eu não vou falar a nome. Não, não foi aqui. Não, não foi. Falei quatro anos. Fiquei emocionante ainda. Certo, Maricelma. Diga. Aí, essa história faz até... A parte faz até de filme. Aí lá, a menina caiu. E aí a menina foi pegar e o menino também foi. Aí, não vou nem falar o que aconteceu. Uma na outra, aí eles viram e param. Uma semana depois, a menina estava me gostando. Não vou falar de quem, nome. Mas se a pessoa não estuda na escola, se for de outra escola. Então, você pode falar o nome. Botar o nome feictício. E eu vou falar o nome que eu nunca falava, tia. O nome dele é Miranda. Ah, certo. Você vai falar outro nome. Assim, Carla, lá, Manoel. Lá. Ai, cadê? Atrapalhou, aí. Vitória, atrapalhou. Estava gostando da pessoa. Aí, ela pediu para a minha. Deve ser na casinha. Não, deixa eu falar aqui. É verdade aqui, viu, tia? Que ela pensou, quem pediu, quem ela pediu para escrever fui eu. E quase que eu vou fazer a minha família, viu? Olha. Foi uma boa ação, tia. Acabou? Não, não foi? Acabou? Aí, cadê? Aí, uma amiga deles resolveu jogar pedaço de desafio. O Tarrago vai dar desafio até hoje. Cadê? Aí, eles foram. Uma amiga deles tirou a garrafa. Aí, a garrafa caiu no menino. Aí, a amiga deles perguntou, vai dar desafio. Aí, ele falou o desafio. Aí, o desafio foi. Ele, não vou falar o quê? Isso aconteceu com Vitória, tá, tia? Pode falar, vó. Tem o quê? Já pode falar, vá. É, TV. E o político falou que a verdade é o desafio nunca mais. Só que o colégio era de feira. Sei. Aí, sempre ficava uma feira olhando a gente. Mas vocês duas. Tirar a culpa da filha. A culpa não foi minha. A culpa foi dela. Viu? De a minha irmã que inventou isso, viu? E foi delas duas, nem ela não. Aí, aí, cadê? Aí, no transporte, eles fizeram tal tudo. Não vou falar. Já viram? Aí, uma semana antes de acabar a aula. Esse já aconteceu comigo agora. Aí, uma semana antes de acabar a aula. Você beijou ele? Não. Uma semana antes de acabar a aula. Ela foi... Eu fui beber água. Aí, ele também. Aí, logo ele chega lá e pergunta se eu tava gostando dele. Eu tomei um engasgo, tia. Tomei um engasgo. Aí, eu falei que não. Sabe por que eu falei que não? Sim. Porque ele tava namorando a minha D.F. E eu ia falar o quê? Ô, tia, mas deixa eu explicar o negócio aqui. Que eu falei que era pra... Mas você beijou ele, não foi? Não. Quem beijou foi minha irmã, tia. Não. Cada vez que beijou, eu despejou o amigo. Mas deixa eu falar aqui. Eu não falei pra ela. Que tá, falar que sim. Né, tia? Porque ele tá me ligado. Olha o que o João tá dizendo, ó. Desculpa. Eu achava que vocês eram uma... Vinha aqui. E a aluna, e a sua? Você vai gastar também. Não, não. Passada. Tem a filha da tabota. Olha o que é que eu falei. Você não sabe quem é. A verdade é a Nicole. O que é que eu falei. Oi? Não vê a nova Nicole. Oxi. Cinco anos que passaram. Porque ele já vai fazer quatro anos. Quatro anos e seis meses. Isso é até a data. Não tinha. Olha, já sabe até. Isso é até a data. Ah. Só tem mim que a gente... Eu tenho uma foto dele, tia. Tá no site do colégio. Esse foi o único colégio que eu nunca me esqueci o nome. O caso que eu ouvi essa história. Cinco anos que passaram. E nem ele, nem ela. Esqueceram do outro. História que eu inventei porque eu estava sem ideia já. Que louco, amante. Aí depois de cinco anos. A minha mãe vai estudar lá. Isso aqui não vai nem acontecer daqui cinco anos. É ano que vem que isso vai acontecer. Certo. E Marília e Vitória, a fechadela? Onde ele estava estudando. Aí ela viu. Aí ele no segundo dia de aula. A menina. Não vou falar o que aconteceu aqui. Essa foto aqui já já veio demais. Aí. É, tia. Já acabou. É outra foto que o outro tá, não. E Vitória? Tia. A minha história. Está. Como eu consigo dizer, sabe, tia? O que está a história assim? É uma história que ficou assim. Uma das melhores que já fiz a minha vida. Fala. Ela pagou tudo só pra fazer outra. Foi. Porque está por tudo. Eu disse que terminou e passei. Mas tem algumas minhas aqui ainda. Deixa eu ver. Tem sete. Foi até boa a minha história. Ah? Foi até boa a minha história. Isso é a sua, né? A minha história de amor, né? Nessa história. Olha, João Pedro. O que elas estão falando? As duas. Que romântico. Que romântico. Não dá nada, viu? Não falava nada disso. Vocês falavam isso na aula presencial. Elas duas ficaram só caladas, né? Era isso, João Pedro. Era. Bem que eu desconfiava da sua família. Eu confia. Ele viu o que aconteceu. É. A gente foi brincando que eu não vivia. Pô, João Pedro. Tava que eu vivia, tia. Ninguém ali não sabia. Ela disse não tinha saber. Ninguém falou assunto. Pera. Todo mundo descobriu coisas que nem imaginava. Verdade. Ah, certo. E comente, Nicole, se você viu o estado dela no dia. Você descobriu o negócio. Nicole? Agora, Nicole, fala a sua. Não, não. Pera aí, não. Sim, você descobriu o quê? Mas agora a aula acabou de redação. De várias dias. Eu não sei se era de Vitória ou de Elen. Não tinha um babado, viu? Cala a boca. Não, 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 nem faz ideia. Tá vendo? Eu tô chocada até agora. Caladinha nas aulas presenciais e ela... Tinha só um anjo, viu? Tinha só um anjo. Nem se disse, tia. Pronto. Tá certo. Agora vem aqui, Sara. Nicole, qual foi a sua? Nicole? Fala logo, Nicole. Deixa você estar com algo ligado. Eu vou tirar ponto seu, Nicole. Você não tá falando? Oi, Nicole. Eu ligava, Nicole. Eu vou tirar. Deixa eu botar aqui. Não cuja, vai lá. Incruta, Nicole. Que ligada, ela tá brincando. Deixa eu pegar aqui o papel. O nome da... O nome. Tia, pelo menos é uma notícia boa nessa história. É, vou botar aqui o nome de Nicole. Sara, fez o seu... Não, não é gosto. Que essa menina acho que vai falar e vai encontrar ele de novo. Só porque ministrou ano passado. E ainda tá. Eu sei. Ó, e Nicole não vai falar o nome dele. Não vai falar, né? Isso. E Sara? Sara nunca falou, tia. Gabriel Melo. Que olhou. Pronto. Só o que fez foi o João. Nicole saiu, né? Isso pra não falar. É, ela sempre sai, tia. Isso. Aí vou tirar a pontuação de Nicole. Participação de Nicole. Sara não tá falando, nem falou, nem colocou no chat. A minha falta quatro linhas, tia. Ela falou quando eu falei isso. Então vou esperar a sua acabar. Gabriel Melo. Também não falou nada. Giovana saiu. Todo mundo sai da aula. Como fazer história? Léo. Também para não contar história, né? Isso. É minha aula preferida. E de cientas. Ótimo. Tá ótimo. Liga a Nicole, viu? Gente, não custa nada, velho. Ligar o áudio, velho. A professora fica aqui, ó. Ela quase não dorme, só pra produzir assunto pra gente. A aula dela. Fica tão entendível que na prova a gente faz relaxado. E agora dá o de falar, mas... Nem pra retribuir, nem um pouquinho. Não é isso? Também acho, João. Pronto. O Gabriel também tá calado, tá mudo. Pelo menos eu tô com o meu bairro deslocado, mas eu fiz minha redação. Eu estou sem criatividade. Então, olha. Sua vida... É, pá. Então, é pá. Na próxima aula, você manda já você fazer isso. É pra próxima, então. Vai ser de sexta-feira, depois da prova. Nessa sexta, a oito, né? Porque sexta-feira é prova. A internet, suas vantagens e suas desvantagens. Vai cair na prova a... Não. Não, nessa prova não. Não, só na prova escrita que cai na prova subjetiva. Mas eu tô falando assim, pra próxima sexta, vai ser esse tema. Eu tô dando um tema pra vocês. Eu vou até que ando em redação. A internet, as vantagens e as desvantagens da internet. Certo? Eu não vejo desvantagens. Tipo, tem alguma, se eu for parar pra pensar, mas eu não vejo, tipo, assim, falando. Não vejo. Aí, tipo, facilita muita coisa. Isso, facilita muita coisa. Então, a internet, são 15 linhas. Certo? Tá bom. Porque aí, gente, profissional, eu não tenho muita dificuldade sobre isso. Mas se quiser dar uma olhadinha, certo? Pra poder ter noção. Pra ter noção. Pode pegar, mas não pegar a mesma coisa. Certo? Ok. Ah, Xerox, copia e cola. Tem noção? Certo, Nicole não falou, né, Nicole? Entrou de novo, mas não falou. Então, não adiantou. Por causa que aí, eu vou tirar já a pontuação de participação dela. Nicole, Sara, disse que não tá sem atividade. Também não tá falando, só falou. João Vitor. João Pedro. Desculpa, João Vitor. Desculpa, João Pedro. João Guilherme, Vitória e Helena. Gabriel tá aí, muda, assim, só no navio dele. Né? Primeiro, a gente sempre fica off. Ele não fala nas aulas, ele fala nas outras aulas? Sim, a gente nem dá presente, só tá depois, depois, nem tempo. Pois é. Aí, eu coloco aqui, a falta de quê? Faltou. Léo, não tá aqui, não é isso? Na segunda aula. Giovana. Giovana, vamos dizer aí. Giovana. Ah, mas eu vou lá, porque ela foi... Professor, ela também tem Bia. Ah, Bia. Ah, Beatriz não tá conseguindo traduzir desde o primeiro horário. É. Beatriz já sempre foi... Né? Ela falando comigo. Não, antes, ela também falou comigo, ela. É, quem mais foi? Léo, Giovana, Bia. Mas Giovana não me falou nada. Saiu e não disse nada. Ela falou nada. Me atos. É, quem foi mais? Só Léo, Giovana e Bia. Acho que foi. Só esses três? Deixa eu ver quem tem mais aqui. Sala tá aqui. Então, aqui, a fala de Nicole, que tá entrando, tá saindo, acho que a internet tá entrando, tá saindo. Mas ela tirou... Mas ela tirou... Eu acho que... Eu acho que... Eu tô falando da participação dela. Da participação dela. Porque ela não tá participando. Só tá falando. Só... Se for falar sobre o seu namoradinho, como o Selma tava falando, e beijinho, ela fala. Ela entra no meio. E a... Peraí, viu? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas o ano que vem, ainda o ano que vem, aí sim, aí sim. Menina do céu. João Pedro, tá escutando o João Pedro? O que mais você não tem nada feito, não? Vem cá longe, vai que é doença. A gente põe um negócio aqui, que quase todo mundo dessa, ela tá apaixonada. Giovana mesmo, tá apaixonada em direta. E a pessoa começa com o tempo. E Nicole, tá toda apaixonadinha, botando outra pessoa. Na música dela, que ela pega, bota ela nos trás dela, pega a roupa, a roupa. Olha, gente, então tá bom, tá certo? Então, a próxima, então, estude pra prova, certo? Foi segunda-feira, não é isso? Aham. Então, estude pra prova, na segunda-feira. E tenha um bom final de semana, tá bom? Tchau. Beijos. E até a próxima. Até. Tá bom? Tchau, João. Tchau, Guilherme. Sara. Tchau. Tchau.